Bomba! Tite pode voltar ao futebol brasileiro em 2024. E o motivo não foi necessariamente a escolha dele. Foi que as janelas se fecharam no mercado europeu e ninguém procurou o Tite. Ele tinha esperança de ser treinador do Milan, Nápoles, qualquer outra equipe europeia. Mas a verdade é que não chegou o convite. Os convites que chegaram para o Tite, ele recusou. Coreia do Sul, Equador. Essas duas seleções, o Tite recusou. Outro convite que chegou do Al Nasser, equipe do Exemirados Árabes. O Tite também recusou. Quando ele estava na seleção brasileira, ele admitiu que disse não para o Real Madrid. Deve ser muito frustrante para o cara. Há poucos anos atrás, recebeu o convite do Real Madrid e disse não. Passou um tempo, ninguém lembrou dele. Deve ser problema do empresário. Se o empresário tivesse oferecido para alguns clubes, eu acho que poderia ter rolado. De qualquer maneira, o Tite enxerga com bons olhos, em 2024, iniciar trabalhos no futebol brasileiro. E eu estou parando aqui para pensar, vamos especular que times poderiam ter o Tite. Eu vou excluir então os times que estão com treinadores estáveis. Fluminense com o Diniz, São Paulo com o Dorival, Grêmio com o Renato Gaúcho, Palmeiras com o Abel Ferreira. Com exceção desses, vamos sobrar alguns aqui. Atlético Mineiro com o Felipão. O Tite mesmo disse que tem uma dívida com o Atlético Mineiro. Corinthians com o Luxemburgo, que o contrato acaba no fim de 23. Vamos lá, outros times aí que poderiam estar. Flamengo, gente, como é que eu esqueço do Flamengo? São Paulo, uma indecisão danada. O Tite poderia assumir lá em 2024? Qual time você acha que o Tite pode assumir em 2024 se ele vier para o futebol brasileiro? O Tite pode assumir em 2024 se ele vier para o futebol brasileiro.